Música O coral Um Novo Horizonte da Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE, apresentou nesta terça-feira a música que é tema das ações do Outubro Rosa. Durante todo o mês, a instituição estará realizando diversas ações que fazem parte da campanha. É o Outubro Rosa, vamos apoiar A secretária de Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, participou da cerimônia que marcou o início das atividades. O fato de existir um coral dentro da FASE e eles terem criado uma música, porque se envolveram com essa questão desde o ano passado, eles já participaram, de alguma forma a FASE fez uma ação sobre o Outubro Rosa e hoje eles estão aí cantando essa música, apresentando ela, vão cantar nos hospitais que trabalham com oncologia, vão participar quando fizermos o lançamento do calendário das vitoriosas lá no Palácio também. É mostrar que a sociedade precisa desse alerta e que eles estão passando por uma situação, mas que eles estão participando sim da vida da sociedade, estão envolvidos, sabem o que está acontecendo e estão participando. Obrigado. 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 Obrigado.